Eu vou tocar 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 Eu aơ Mais um assim, Renata, não chegou Goste, teclas Tá vindo com essa pessoa O acreditando vai fazer papel de puxa Outra vez, se não aprende o mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa mil pra não ter Se não pega ninguém da lista, liga pra você Me usa e joga o poder Para desistir, chega a se escondir O que cê tá passando, eu passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Toma e diz a mim que dessa vez você já fala não E homem pra mulher, supera E homem pra mulher, supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa mil pra não ter Se não pega ninguém da lista, liga pra você Me usa e joga fora Para desistir, chega a se escondir O que cê tá passando, eu passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Toma e diz pra mim que dessa vez você vai falar não E homem pra mulher, supera E homem pra mulher, supera Supera até melhor Estrada até melhor A supera do lugar 6, a toda do lugar 6 Jota as 5, a 6 Jota, bota, bota, luta Falei, bola, o padrão, show! Eu não tenho lugar, não tenho dinheiro Mais um pouco eu tenho pra citar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Pra me dar, se nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no Penaçã Pra gente morar Eu vou pedir ser vaqueiro Eu vou pedir ser mais Pra gente casar E me dá, me dá culpa Vou casar, mas eu Não vai faltar Amor, o resto Cuida a Deus E me dá, me dá culpa Vou casar, mas eu Não vai faltar Amor, o resto Cuida a Deus Oh 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 Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mais um pouco que eu tenho Mas eu posso pitar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir seu pai, eu vou pedir sua mãe pra gente casar E vida linda, por favor, casar mais vezes Não vai faltar, por favor, o resto cuidarei E vida linda, por favor, casar mais vezes Não vai faltar, por favor, o resto cuidarei Vai dar o E.D. Usei alguns travações Repertório Novo Jorge Teca Show! O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde canta a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde canta a passarada